Comunidades marcadas pela violência, o tráfico de drogas, nesses territórios, a presença efetiva da escola na vida de jovens e crianças tem o poder de mudar a realidade. Acreditando nisso, que a tia da Isabela acompanha todo o desenvolvimento da sobrinha na escola. A ler, escrever, ela já faz as atividades todas sozinhas, entendeu? Então, às vezes ela chega em casa com dever de casa, ela senta e faz sozinha. A Isabela tem oito anos. Estuda na unidade municipal Neuza Nunes Gonçalves, em Nova Palestina, na capital. Eu não dou nota 10 não, dou nota 1000, porque eu não tenho nada a reclamar. Ela se desenvolveu muito bem, entendeu? A partir do ano passado. A Fernanda é mãe da Manoeli, que estuda na mesma escola. Orgulhosa de pertencer à comunidade que mora, afirma que a unidade não perde em nada para outras de bairros nobres. A gente tem que dar valor à nossa escola, à nossa comunidade. Porque a gente sai para fora, a gente dá um valor lá fora e aqui dentro fica esquecido. Garantir o ensino e o desenvolvimento de todos os alunos, como a Manu, é um trabalho árduo e constante. Até porque existe a desigualdade de aprendizagem por região. Mas com avaliações para medir o aprendizado dos estudantes e também com o investimento, o cenário tem apresentado melhor aqui em Vitória. Os estudantes da rede pública são examinados pelo Programa de Avaliação Básica do Espírito Santo, quando estão no segundo, quinto e nono ano. Eles são testados quanto à leitura, escrita, português e matemática. Além disso, Vitória conta com um sistema de avaliação própria, no início e final de cada ano letivo, para saber como está o desenvolvimento individual do aluno e das unidades de ensino. Na capital, a região continental que abrange bairros nobres de Vitória, por exemplo, apresentava melhores resultados de aprendizagem das crianças, quando comparados com escolas da periferia. Nos últimos três anos, a desigualdade nesses territórios está diminuindo, conforme mostra o mapa. Quando a gente fala da redução de desigualdade, a gente está falando de enxergar essa criança. A criança deixa de ser uma estatística, um número aleatório e passa a ser uma identidade. Então, a gente sabe que é essa criança de determinado nome, tem essa idade, qual é o contexto familiar e qual a política pública que a gente pode fazer para complementar nessa escola, para que dê condição dessa criança aprender. A Secretaria de Educação divulgou os índices de alfabetização de crianças do segundo ano no Espírito Santo, que, de acordo com os resultados do PAEBS em 2023, cresceu em todo o Estado. Na rede pública, o índice de crianças que tornaram-se leitoras fluentes aumenta ano a ano. Quanto mais investir, né? A gente fala muito sobre investimento escolar, para onde que vão esses investimentos, né? Sala de recursos, laboratório, laboratório de informática, então tudo que for sempre muito atrativo. Para que as meninas continuem a gostar da escola e das contas... A matéria que eu mais gosto é matemática. A gente multiplica, a gente soma, a gente faz de menos. Porque é legal que você consegue aprender um montão de continhos. Para que realidades de miséria e pobreza sejam superadas. A equidade é importante, porque se você apresenta recursos iguais a todas as escolas, existe escolas que elas não vão precisar tanto desse recurso quanto outras. Então o recurso, ele tem que ser investido para a escola que mais precisa. Todo investimento em educação é bem-vindo. A escola é o único caminho de transformação. A escola quebra ciclo de pobreza, de miséria, de violência, de evasão escolar. É ela que transforma.